Quando olhei a terra ardeu Qual fogueira de São Paulo Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação? Que braseiro que fornaia Nem um pé de plantação Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão Ainda mesmo mata brinca Bateu alta sucessão Então se eu te ensina, teu rosinha Guardar contigo, meu coração Então se eu te ensina, teu rosinha Guardar contigo, meu coração Temos longe, muitas levas Uma triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Quando pedindo os três olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro, não choro e não vi Que eu voarei em mim, meu coração Eu te asseguro, não choro e não vi Que eu voarei em mim, meu coração Eu te asseguro, não choro e não vi Eu te asseguro, não choro e não vi